Oi gatinhas e gatinhos, hoje é dia 14 de setembro de 2021 e eu passei o dia inteiro meio que analisando o meu quarto e eu cheguei na conclusão de que esse quarto não combina mais comigo, não é que eu odeio meu quarto nem nada além de que eu reformei ele há mais ou menos uns 8 meses atrás, então nem faz tanto tempo mas nesse período de 8 meses eu mudei muito mentalmente, então eu realmente acho que esse quarto não tá mais na mesma vibe que eu então no vídeo de hoje eu vou reformar o meu quarto e eu vou mostrar um pouco pra vocês de como vai ser essas reformas e tals e no final do vídeo eu mostro o tour completo pra vocês de como vai ficar o meu quarto mas agora mudando de assunto, eu vou começar minha reforma de fato só amanhã porque agora o dia já tá acabando, então assim, nem vale a pena então hoje eu só vou pesquisar no Pinterest algumas ideias de quarto porque eu já tenho uma ideia de como eu vou fazer o meu e amanhã eu vou comprar as coisas pro meu quarto então eu volto falar aqui com vocês amanhã quando eu for comprar todas as coisas então é isso gatinhas, até amanhã voltei eu comprei muita coisa na Shopee eu comprei umas velas, eu comprei umas coisas pra colar na parede bem personalizada eu nunca comprei na Shopee, não sei se é tão confiável mas vamos ver no que dá eu também comprei na Amazon alguns livros enfim, eu comprei muita coisa e as minhas compras é pra chegar no final de setembro, começo de outubro então assim, agora eu sei lá quando eu vou falar com vocês de novo mas quando as minhas compras forem chegando eu vou mostrando pra vocês e é isso agora só nos resta esperar, mas eu acho que o meu quarto vai ficar tudo porque eu já tô montando aqui na minha cabeça eu já comprei umas coisas super astérico então eu tô botando fé e é isso gente, daqui a alguns dias ou semanas, sei lá eu volto falar com vocês tchau 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 Hoje é dia 29 de setembro de 2021 E todas as compras que eu pedi no Shopee já chegaram Mentira, nem todas Ai gente, vocês não estão ligadas no que rolou Seguinte, eu tenho um problema em responder as pessoas O problema é, eu não respondo as pessoas Inclusive se eu já te deixei no vácuo, perdão, eu não faço por querer Na real depende Mas normalmente eu respondo as pessoas na minha cabeça E eu acho que eu respondi E daí depois de três meses eu percebo que eu só respondi na minha cabeça Mas o assunto não é esse A coisa é Lembra que eu ia comprar umas colagens pra minha parede toda personalizada? Então, por ser personalizada A loja só mandava as imagens Depois que você confirmasse por mensagem Se era tudo aquilo E digamos que assim Eles me mandaram 24 mensagens pedindo pra eu confirmar E eu não li as mensagens E eles falaram que eu tinha que confirmar até o dia 25 Eu fui ler a mensagem no dia 28 E daí o meu pedido foi cancelado Mas tá tudo bem Porque eu decidi que eu vou baixar umas fotos no Pinterest Que eu acho que vai combinar com o meu quarto E daí eu vou revelar do mesmo jeito que eu fiz com essas fotos aqui E é isso Let's go bitches Bom dia gatinhas Já é outro dia Ontem como eu disse pra vocês Eu saí pra revelar as fotos Eu comprei umas coisinhas pra decorar meu quarto E acabou que depois disso eu nem filmei pra vocês Então cá estou eu pra filmar agora Se liga em mais coisas que eu comprei Primeiramente eu comprei tudo isso Eu comprei uns vasos Comprei umas caixas pra organizar Uns espelhos Um abajur Ai aqui tá uma bagunça Mas depois eu vou organizar tudo bem certinho Enfim foram essas as coisas que eu comprei Aqui estão as fotos que eu revelei Eu revelei 50 imagens Então assim Vai ter foto em todo canto desse quarto E hoje vai ser o dia em que eu vou realmente reformar o meu quarto Eu vou organizar tudo Eu vou colar as imagens na parede Tirar essas coisas Eu vou deixar o meu quarto pronto de fato Eu que lute pra arrumar todas essas coisas Mas eu tô super animada Porque eu acho que o meu quarto vai ficar super legal Então assim Vamos começar a organizar esse quarto Gente o meu computador tá tão top Que parece uma moto Se liga O pocket da gata Enfim me perdoem pelo barulho Mas eu queria dizer pra vocês Que a primeira coisa que eu vou fazer hoje Pro meu quarto É recortar essas imagens Porque como dá pra perceber A maior parte das imagens Tem essa parte branca E eu não quero que tenha essa parte branca Eu quero que as imagens fiquem assim Tipo, completas, sabe? Então agora eu vou recortar essas coisas Pra não ficar feio na parede E é isso Let's work, bitches Agora que eu já tirei tudo que tinha nessa parede Eu vou pensar em como eu posso deixar as colagens Pra ficar uma coisa legal Uma coisa estéril E depois eu vou colar Mas uma coisa que eu tenho certeza É que eu não vou colar essas imagens Do mesmo jeito que eu tinha colado aquelas Num quadrado, tudo junto Eu vou tentar fazer um negócio mais espalhado Que fique mais legal, sei lá E é isso, gatinhas Eu vou pensar E depois eu vou começar A colar essas imagens Pelo meu quarto Ai, eu tô muito animada Eu acho que vai ficar tudo Espero, né? Gente, já tá de noite E eu só terminei a minha parede agora Eu não vou mostrar muito pra vocês Porque daqui a uns minutos Eu mostro o tour completo pra vocês Mas cara, eu amei Eu simplesmente amei Eu achei que ficou assim Super astéril E a minha mãe colou As plantas lá em cima Porque antes as plantas Tavam tipo mais pra baixo E tava meio nada a ver Porque do nada Tinha umas plantas Daí a minha mãe colocou as plantas Lá pra cima Lá no teto E colocou uns pisca-pisca Agora já é seis da noite E eu finalmente vou pra parte mais legal Que é a decoração Eu vou dar uma organizada no meu quarto E decorar Penteadeiras Rebaninha E fazer mais alguns detalhes Que eu acho que vai ficar legal no meu quarto E é isso, gente Eu vou fazendo aqui E depois eu volto a falar com vocês Hoje é dia 1 de outubro E eu finalmente posso dizer Que eu terminei o meu quarto Sinceramente Eu amei como o meu quarto ficou O resultado final Porque eu acho que tá muito mais A minha cara A minha vibe Nossa, gente Também se eu não gostasse desse quarto Eu já desistia de viver Porque o trabalho que deu Vocês não estão ligadas Ontem eu fiquei até super tarde Organizando meu quarto E decorando Mas eu acho que valeu a pena Enfim Não vou ficar enrolando muito Porque eu sei que é chato Então Vamos de tour pelo meu quarto Eu esperei tanto por esse momento Tá bom, gente Entrando aqui no meu quarto Você já se depara com a porta Que olha Eu coloquei esse negócio aqui Que ele basicamente serve Pra segurar as minhas bolsas E, sei lá Eu achei que deu um tchan Na porta Porque antes ela tava super vazia Aí aqui Logo do lado da porta Tem esse móvel aqui E daí aqui na primeira prateleira Tem os livros Que eu comprei na Amazon E as velas Que eu comprei na Shopee E filmei pra vocês E aí aqui no meio Tem um copo do Starbucks Que eu uso, tipo Como um porta-moeda Que tá mais pra um copo vazio mesmo Porque moeda não tá tendo E daí aqui na segunda prateleira Tem as minhas duas Instax Que eu comprei elas em 2015 Então já faz assim, ó Mó cota E aqui no meio Tem dois livros de moda Mentira, não é livro É caixa Que no caso tá vazio Porque eu não sei o que por aqui ainda E eu achei que ficou muito legal Pôr esse livro aqui no meio Porque daí forma, tipo Um triângulo De livros de moda Livro Aí a minha terceira prateleira É uma vibe mais vegana E afins Tem essa minha rosa aqui Que eu ganhei no meu aniversário De 14 anos Aqui do lado da rosa Tem essas plantas Que são plantas de verdade Cara, elas são muito lindas E são todas bem coloridinhas Eu acho que daqui a alguns dias Elas vão morrer Porque não tem terra Aqui nem nada Só tá as flores Então quando elas morrerem Eu vou tentar comprar uma flor De verdade Que dure Pra eu cuidar E ela viver Aí aqui do outro lado Tem outra planta Só que essa planta é fake Ela não morre Nem nada E... É isso Aqui embaixo não é nada Astérico Nem nada É só porque Tem coisas que eu não sabia onde guardar Então eu peguei essas três caixas Joguei as coisas aí E coloquei nessa estante Aqui na primeira caixa Tem as coisas pro meu celular Tem tipo capinha Uma mini ring light Uma lente Enfim Umas coisas pro celular Aqui na segunda caixa Tem coisas pra unha Pra eu pintar as minhas unhas Tem algodão Tem meus pincéis Tem esmalte Enfim Tem tudo que eu preciso Pra fazer as unhas Miau E aqui na terceira caixa Por último Tem umas 15 beauty blender Que são as minhas esponjinhas Eu comprei 15 delas Pra caso eu perder uma Ter mais 14 E aqui tem algumas skin care Só que são essas skin care Que não vem no sachê E sim nesse potinho E é essa Minha estante Vindo aqui pro lado Tem essa minha Mesa Que é basicamente assim Aqui estão as minhas revistas Da Vogue Porque pra quem não sabe Eu sou assinada Então assim Todo mês chega a revista Da Vogue aqui em casa E eu sou obcecada Eu amo ficar lendo Eu amo os conteúdos deles E eu amo as fotos Que tem na revista Pra quem gosta de moda Eu recomendo Aí aqui em cima Da minha revista da Vogue Tem essa vela Que eu sou obcecada Se vocês forem comprar Comprem essa de bambu Porque o cheiro é ó Surreal Tá Daí aqui tem tipo Um pisca pisca De plantinha É bem bonitinho E saindo dessa parte Tem o meu cantinho Vibes Que é basicamente O cantinho onde eu guardo As minhas pedras As minhas velas O incensário E o incenso E tem esse vaso de rosa Muito lindo Se liga Obcecada Ah gente E aqui tem um sal É um sal Há muito tempo atrás Eu li que era bom Você deixar sal Em um ambiente Pra tipo Tirar as energias Negativas dele Então eu peguei O sal que eu trouxe Joguei aqui E deixei aqui No meu quarto Talvez eu esteja doida Se alguém soubesse É real Esse negócio De deixar sal Pra tirar as energias Negativas do ambiente Deixa aí nos comentários E se não tiver nada a ver Também deixa Porque daí eu levo Esse sal Pra cozinha de novo Esse meu lado Vibes do quarto Tem um tema mais rosa E os pratinhos aqui Que eu tô usando Pra guardar as minhas pedras Foram todos comprados Na Shopee E essa vela também Veio da Shopee E é esse o meu cantinho Vibes Aí subindo aqui pra cima Tem essa coisa Na parede Que fez Total diferença No meu quarto Porque antes Essa parede Que vocês estão vendo Ela era tipo assim Vazia Sem nada Só cinza E daí eu achei Que isso fez Tipo Total diferença Aqui eu colei Umas imagens Que são tipo Mais de lei da atração E vibes E aura E daí aqui eu colei Duas imagens Que são Sei lá Só umas imagens bonitas E aqui no meio Tem a rainha Queen maravilhosa Ariana Meu Deus Que gata E assim que ficou Esse canto Do meu quarto Eu tô apaixonada Aí vindo pra cá Nós temos Esse canto Do quarto Que é o lugar Onde tá as minhas Colagens Na parede Gente o povo Que entra no meu quarto Deve achar Que tá numa sala De terapia Porque é cada frase Motivacional Se liga Tá cheio De frase Motivacional Aqui É bom Porque quando eu Acordar Querendo Eu leio essas coisas E já me dá motivação Pra viver Aí aqui do lado Das imagens Tem o lado Da planta Não tem nada De mais aqui Só umas plantas E um espelho Que aqui estou eu Meu Deus Que gata Para Aí embaixo Disso tudo Tem a minha cama Que esse aqui Foi o cobertor Que eu comprei Esses dias Quando eu saí Para revelar As minhas fotos Eu sei Que parece aquelas Estampas De papel Toalha Guardanapo Sabe Mas Tá bonitinho Vai Aí logo Do lado Da minha cama Tem Isso aqui Que eu esqueci o nome Mas é o lugar Onde eu deixo Meu abajur Umas plantas Nossa Muito linda Inclusive Meu óculos Porque eu sou Super cega E aqui Ficam os meus Cristais Que eu deixo Do lado da cama Para ajudar a dormir E esse aqui É o meu óleo essencial Que tá me salvando Nesses últimos dias Porque eu tava Com uma insônia Terrível E daí sempre Antes de dormir Eu pingo umas gotas Desse óleo No meu travesseiro E tcharam Durmo E daí aqui embaixo Desse móvel Tem o meu Cinco minutos por dia Um livro Que eu tô lendo E essa coisa aqui Que é tipo um lugar Para você guardar vela Mas Eu ainda não comprei Uma vela Para esse negócio Então tá com uma Laranja Improvisória E é isso E esse é o outro Cantinho do meu quarto Aí vindo pra cá Já tem a minha penteadeira Eu tentei deixar A minha penteadeira Mais clean Porque eu sinto Que antes tinha Muita coisa Então ela ficou assim Aqui no canto Tem uma caixa Que eu guardo Esses negócios Que eu uso Para tirar as maquiagens Que eu esqueci Completamente o nome deles Aqui tem os meus gloss Porque eu sou obcecada Em gloss Aqui tem tipo Umas joias Mais coloridinhas Aqui tá os meus anéis E aqui tem o meu perfume Do rock Aí aqui do lado Tem essa organizadora Que tá Os meus rímeos Alguns pincéis Que eu inclusive Tenho que lavar E alguns cotonetes Aí logo aqui do lado Tem uma caixinha Só para as minhas skin care Tem várias skin care Em sachê Tem esse negócio Que é para passar na pele E o meu guachá Que eu comprei Jurando que ia funcionar E no final Não mudou nada Decepção Apenas Aí do lado Da minha caixa de skin care Tem esse espelho Esse espelho Parece um negócio De princesa Da realeza Achei tudo E essa é a minha penteadeira Que não tem nada demais Tá bem clean E daí aqui Tem uma gaveta Que daí eu guardo Todas as minhas maquiagens E as minhas coisas Eu não vou mostrar Muito pra vocês Porque Tá uma bagunça E gatinhas Esse é o meu quarto O lugar que eu vou passar 23 horas do meu dia Sem meme Não sei se deu pra vocês Sentirem a vibe Via bluetooth Mas tá assim Com uma aura Com uma energia Muito boa E eu tô muito feliz Pelo todo Pelo resultado do quarto E pela energia Que tá aqui dentro Então assim Eu tô amando E foi esse o vídeo de hoje Eu espero muito 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 Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no meu canal E me seguir no insta Que é Arroba Raikania O link está aí Na descrição E é isso Até mais Tchau Amo vocês